Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cadastramento. Como eu cadastro os meus cartões junto ao aplicativo do Lounge Key na qual vai me dar acessos mediante ao uso do meu cartão ou o cartão é ilimitado a salas VIPs do programa Lounge Key. Nós iremos mostrar para vocês como cadastrar o seu cartão junto ao aplicativo do Lounge Key. É muito fácil, muito rápido, simples. Basta você ter um cartão que te dá acesso ao programa. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que o meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois do Limit, o Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, o nosso amigo, o nosso membro, o nosso inscrito, o nosso tudo, o Jean Farias, gravou um videozinho para a gente, mostrando passo a passo como ele cadastrou o cartão dele junto às salas VIPs do programa Lounge Key, no aplicativo Lounge Key, junto aos seus cartões. E aí, é muito fácil, muito simples para você também fazer o seu cadastramento junto ao Lounge Key. Lembrando que os cartões podem te dar acesso pago, acesso grátis com dois acessos, com quatro acessos, com dez acessos e também ilimitado, tá certo? Então, dependendo do seu cartão, você vai ter aí o cartão cadastrado ao aplicativo do Lounge Key, ilimitado, como por exemplo, o Elon Nanking Diners Club, da Caixa Econômica Federal e do Bradesco, que agora é Elon Diners Club, ilimitado à salas VIP do programa Lounge Key, titular e adicionais. O Visa Aeternum do Bradesco, também ilimitado. O BRB Dux Visa Infinity de metal, também ilimitado. O Visa Infinity da Porto Seguro, também ilimitado ou com dez acessos, dependendo do cliente. E aí, você vai ter opções, como da Caixa Econômica, o Visa Infinity com dois acessos, o Visa Infinity Smiles do Banco Brasil e do Bradesco com dois acessos e outros mais cartões que vão te dar de dois, quatro, dez ou ilimitado junto à sala VIP do programa Lounge Key, tá certo? Vamos acompanhar, então, o Jean Farias fazendo o cadastramento e mostrando passo a passo como que faz. Jeanzinho, agora é contigo. Mostre pra nós aí, meu amigo, como que nós vamos fazer para cadastrar o nosso cartão no aplicativo Lounge Key. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Meu nome é Jean Farias e hoje nós iremos falar sobre como cadastrar seu cartão Elo Nanquim da Nets Club, do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, na rede de launces conhecidas como Programa Lounge Key, no aplicativo. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Bom, pessoal, hoje é convite do Leandro nesse vídeo. Nós iremos fazer junto o cadastramento do Elo Nanquim da Nets Club, no caso hoje do Bradesco, no aplicativo do programa Lounge Key, de launces ao redor do mundo. Nós iremos colocar aqui, com a ajuda do Danilo, um celular virtual, onde vocês irão acompanhar passo a passo de como é o procedimento. E vale lembrar que o que a gente for fazer nesse vídeo é válido tanto na plataforma do iOS, celulares iPhones, quanto também para celulares Androids. Sendo assim, pessoal, acaba sendo muito mais fácil vocês conseguirem acompanhar esse vídeo e fazer no próprio celular. Sem mais delongas, o primeiro passo é abrir sua loja de aplicativos do seu celular. No caso, nós iremos colocar aqui o exemplo da Apple, né, que é o mais tradicional, vamos dizer assim. Sempre que tem uma novidade, geralmente é lançado primeiro nos celulares da Apple. Abrindo sua loja de aplicativos, vocês vão colocar na aba de pesquisar, Lounge Key. Então vocês podem ver escrito dessa forma. Lá vocês vão encontrar, né, o primeiro da lista, Lounge Key, na sua essência, né, o tradicional, que é válido, né, para cadastramento dos cartões Visa e Elo. Clicando nele, vocês irão fazer o download. Feito o download, a gente vai clicar em abrir. Clicar em abrir, vamos receber, né, vamos nos dar de cara com a mensagem de bem-vindo. E como nós iremos criar, começar um cadastro do zero, já tem conta? Como a gente não tem, vamos clicar aqui. Automaticamente, pessoal, já vai abrir essa tela, no qual irá solicitar inicialmente o número do cartão, irá solicitar o nome, né, como que está no cartão, e também essa mensagem, né, essa frase que é apenas para segurança, né, certificando que é uma pessoa e não um robô que está fazendo esse cadastro. Bom, pessoal, agora, né, depois que a gente completou o nome que está no cartão, na numeração, em aquela mensagem de segurança, eles irão solicitar a validade do cartão. Logo depois desse procedimento, né, para vocês verem, já estou completando aqui, eles irão fazer uma cobrança, né, temporária de um dólar. Essa cobrança só será feita nesse momento, né, no cadastramento, apenas para validar que esse cartão estará ativo. E depois, né, até uma fatura seguinte, eles irão estornar esse valor. É cobrado de um dólar. E dependendo da cotação do dia, pode variar. Depois, pessoal, que a gente fez a validação, o cartão estará ativo, nós iremos fazer o cadastramento das informações pessoais. O primeiro, né, da lista é como você deve ser chamado. Geralmente, vai ter o mister, que é o senhor, né, aqui no Brasil, para os homens. Nós também temos ladies, nós também temos aqui missus, que é senhoritas. E você vai cadastrar da forma como você quer ser chamado. Depois disso, nós vamos colocar na aba, né, nome, simples ou composto, dependendo do seu caso. E na aba de baixo, todos os sobrenomes. É importante, pessoal, que a gente cadastre o nome completo, justamente porque na hora da identificação, na entrada de um lounge, né, desse programa, eles tenham certeza, né, que está igualmente com o seu documento. Quando for viagem exteriores, né, com o seu documento passaporte. Então, é bom que esteja o seu nome completo. Depois, pessoal, vocês irão cadastrar e-mail, telefone, dados, né, pessoais, referente ao titular, né, do cartão e do cadastro. E, no final, né, de tudo, vocês irão, né, validar a sua conta. Após a validação da conta, eles irão mandar um e-mail, né, de boas-vindas, apenas para lhe desejar boas-vindas. E irão conter algumas informações que o seu cartão irá ter como benefício. Nós já vamos estar de cara com esse e-mail, né, de boas-vindas do LaunchKey. E, como vocês podem ver, que no meu caso, eu cadastrei o Info e-mail, né, lá no meu Internet Bank. Então, todas as transações que eu faço com o meu cartão, automaticamente vem esse e-mail para mim, né, falando que foi utilizado o cartão. Clicando no e-mail do LaunchKey, né, aquele que eu mencionei, de boas-vindas, pode estar, não sei se vocês conseguem ver, mas está em espanhol, porque eu acredito que está no processo ainda, né, de transação para o português. Porém, é válido lembrar que, se você está assistindo esse vídeo depois de abril de 2021, provavelmente já vai estar tudo em português. Se a gente for ver debaixo da imagem, né, que tem esse caminho, nós vamos estar de cara com a mensagem de que nosso cartão já está com o benefício do acesso ilimitado às salas VIPs. E que a cada visita minha, como titular, eu tenho o direito a levar um convidado. É um benefício muito bom e eu acredito que vocês irão aproveitar bastante. Chegando no término desse vídeo, nós já iremos, né, abrir novamente o nosso aplicativo do LaunchKey. Nós iremos colocar agora, né, aquele nickname, que é nada mais como você quer ser chamado, né, no aplicativo, o seu login de acesso do próprio. E nós iremos colocar a senha que a gente cadastrou lá no início. Se colocamos, né, esses dados, já vamos apertar em logar. Feito o login, a gente já vai nos dar, né, de cara com a parceria do LaunchKey com a Elo. E o melhor de tudo, lá embaixo na aba cartões, vai aparecer o QR Code, que esse deve ser apresentado na entrada de uma sala VIP, porque geralmente, né, os atendentes têm um scanner que eles vão fazer a leitura, propriamente dito, desse QR Code e irá liberar a sua entrada no Launch. Depois, na próxima aba, a gente já vai poder confirmar que nosso cartão é Lunan Key da Nets Club e dependente do emissor tem acesso ilimitado ao programa LaunchKey, com direito a um convidado, né, por cada visita. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, por gentileza, deixe seu like, compartilhe, comente e não se esqueça de ficar ligadinhos aqui no canal, nas lives diárias e também nas todas as novidades. Vamos mandar um grande abraço para o nosso queridíssimo Leandro Vieira e também para todos os membros inscritos do canal. Muito obrigado, me despeço de vocês. Um grande abraço. Gente, vira como que é fácil fazer o cadastramento? É muito simples, né? Basta você ter um cartão que cadastra ao LaunchKey ou em outro programa, como, por exemplo, o Mastercard Airport, também LaunchKey. Você pode cadastrar o seu Mastercard Black do Cicobi ilimitado, Black Merit. O Cicred Black ilimitado, também no aplicativo Airport, Mastercard. Você pode cadastrar também outros cartões que te dão acesso ao LaunchKey, como, por exemplo, o BTG+, com dois acessos. O cartão do Banco Inter ilimitado, junto ao Mastercard Airport, também LaunchKey ilimitado, tá? Então você pode cadastrar todos os cartões que você quiser. Cada cartão precisa ter um código, tá? Cada cartão que você tiver com acesso ilimitado ou não, você precisa cadastrar com um nome diferente. Então, por exemplo, você vai ter um cartão do Black, do Cicobi Black Merit, você pode cadastrar e colocar Black Merit 0203. Inventa um nome aí. Depois, no Banco Inter, mesma coisa. Black Banco Inter 0304. E assim você vai cadastrando o login, criando, então, vários logins com cartões diferentes. Tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado, aprendido como que cadastram o cartão, junto às salas VIPs do programa LaunchKey. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de olho para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno. Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.